Música Fala galerinha que assiste a Dessa Mente Viseza Hoje eu vou ensinar a vocês como tosar seu boi Primeiramente você vai precisar de uma Tesoura, um preistor barba E uma Escova de lavar roupa A escovinha é só pra você tirar os pelinhos Após cortada, vamos lá guardar Aqui ó, a escovinha e o preistor barba Vou começar só usando a tesoura Ou você vai pegar aqui no seu boi firme Pra ele não se mexer muito E vem com a tesourinha, pode chegar aqui do lado Boa Ó, o boi ele vai ter um pouquinho de medo De não deixar você tocar na Na orelha dele Vem aqui Zé Armando Segura aqui, pode segurar aí Ó, você vai pegar aqui bem firme Não importa pro seu boi não, pede pra alguém segurar Ou amarrar ele Aí você vem ó Devagarzinho, pode torcer a orelhinha dele bem mesmo Pra não dar dele mexer Pode amarrar na estaca mesmo E você segura Basta você segurar firme a orelha E devagarzinho você vai fazendo servir Ó, cortando sempre retinho pra ficar bonitinho Ó, modelinho pra você cortar Aí vocês me perguntam se isso aqui é pra ajudar na saúde Alguma coisa do tipo Não, não é não pessoal Isso aqui é só pra se eu for ficar mais bonitinho Pra vocês irem na cavalgada Dar uma voltinha com ele, um passeiozinho Muita galerinha lá do grupo Tá pedindo pra fazer um vídeo assim Então a gente resolve fazer Boa, pra gente Boa, pra gente Devagarzinho Boa pra mexer Mas você segura firme a orelha Pra não Nossa A tesoura tá bem cega Tá ajudando Tá só Mas já começou a dar um modelinho Tem que ter cuidado também Pra você não cortar o O animal Que isso aconteceu comigo já Eu já cortei a orelha dele uma vez Por isso que ele tá Com mais medo Porque se você cortar uma vez Pode durar até pra vida toda Do seu animal mesmo Olha, do jeito que eu tô fazendo A escovinha era pra limpar aqui Mas Vai ser tão preciso não Dá pra derrubar com a mão Tá pegando isso certinho, Eduardo? Olha, depois você vem na parte de baixo Segura firme Pro banho tomar a orelha Com cuidado, viu galera Pra não Vai acontecer de cortar o boi Corta o espelhinho grande Tudo Pra ficar bonitinho Boa 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 Vagazinho Pode ter paciência Que o boi Se quer Ele não tá Não quer fazer isso Boa Pode soltar aí um pouquinho Deixa ele aliviar Queto Boa 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 Queto Oi galera Pode ver que já pegou um Já saiu aquele espelhão grande Aperta aí de novo Segura firme Ó Já tá tomando a orelha Você segura firme Lá dentro Desse jeitinho Pode deixar que até o boi Mesmo Não fica sozinho Você entra na pontinha Cuidado pra não cortar o couro A tesoura não tá ajudando nadinho Vocês podem ver que ela não tá cortando bosta nenhuma Boa 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 Queto Isso aqui é uma falta de costume Do boi Você vai fazendo Se acostumar com o tempo É eu acho que esse lado aqui Já ficou Já ficou bonzinho Então vamos pro outro lado Pode pausar o vídeo aí Galera aí Agora a gente teve uma ideia Marramos aqui no pau Pra te mostrar aqui Marramos com a cara Pra cima Eu acho que vai dar melhor Porque o boi não tem como Baixar muito a cabeça Mas lá vamos ver O que 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 dá Vê se dá pra menos Terminar esse lado da orelha Olha É porque o boi Tá estressado mesmo Com o guia Mas você vai cortando Vamos cuidar Na pessoa Pra cortar O couro Ó Tá dando melhor Bem melhor Tá pegando aqui direitinho Boa Deixa eu apertar mais aqui Pra ver se Dá menos espaço Lá pela rola Formiga aqui Pessoal Não precisa ter medo Não Vai forçar só o tanto que Vai não vai doer Quando doer Para de forçar Não precisa ter medo Não precisa ter medo Não precisa ter medo Olha galera Deu pra terminar desse modo Uma boa ideia Você tenta amarrar o boi com a cabeça pra cima Pode ver aqui Tirei os pelos todos A cabeça pra cima é bem melhor Porque ele se move menos A cabeça dele não vem até você E aí não tira a orelha da sua mão Só basta você apertar bem a orelha Segurar a filha Depois ficou bem agoniado Tirei todos os pelos Corto mais de cima Dá um retoquezinho bem bem Boa Paciência galera Não é o meu caso aqui que já me estressei hoje Mas devagarzinho você consegue Olha aí Tirando os pelinhos É porque lá mais dentro da orelha Ele tem aqui a parte um pouco cabeluda É menos sensível Aí a parte que a gente tem que tosar É uma parte do couro mais fino Aí o boi sente Na hora que a argona vai lá Ele se mexe mesmo total Agonia, mexe a cabeça Dá a coxa, joga a pé Aí você vai Sempre levando lá dentro e fechando Só cuidar com o couro Aí corta Tem que pegar lá Boa Tenta levar também Sem pegar no couro Mas o boi é porque o boi não deixa mesmo Mas é isso O que a gente deu com a gente fazer Só tirar os de fora aqui Aí já deu um modelinho até E é isso aí Agora nós vamos Pra outra parte Nós vamos estar pausando o vídeo Volta aqui de mim Eduardo Você já faz por favor Nós vamos Dar uma descansadinha aqui Pausando o vídeo Dando uma revisadinha nesse vídeo Pra ver se ficou bom E Vamos Dar uma pausada aí Agora a gente volta É isso aí, um abraço Galerinha, agora a gente vai Terminar de tosar Tosamos a orelha Agora a gente vai vir aqui Aqui no boi No saco do boi aqui E vamos lá Devagarzinho Com cuidado Pra você não ganhar coisa Primeiramente você vem Pode abaixar aqui E focar aqui Vistar direitinho Primeiramente o movimento A gente vai fazer isso aqui Puxando os cabelinhos assim Pra encurridar os cabelos Isso aqui se você for Se você não for acostumado E não quiser tocar Pera que você deixe quieto Atenção Você não vai vir com a mão Porque o boi vai jogar coisa Você vem Dá uma picotadinha E tira Outra Ó Até diminuir o cabelinho Certinho Aí depois Você segura sensívelzinho Porque se você apertar O boi joga o pé Devagarzinho Você acerta Se você ver que o boi Vai se agonhar Você tira a mão Pra não pegar o coitinho Você Arruma aqui Tudo certinho Puxando o cabelinho Pra encurridar E vem tirando devagarzinho Até pela barbinha Do boi As partes íntimas Aqui o boi já tá Bem mais acostumado Do que a orelha Porque aqui O Zé Armando Tá acostumado Usar essa parte Do boi aqui Galera Aí o boi já amassou Já tá dormado Né Zé Armando Não É assim É Cai fora Então por isso Olha Aí é coçando Meu olho aqui Com a mão Com a mão Que eu levei Galera Ó Voltando aqui Ó Aí por isso Que o boi Ficou bem mais dócil Aqui ó O Zé Armando É acostumado Usar Mostra a cara Do Zé Armando Lá Eduardo Dá uma Olha Tá sorrindo Que é acostumado Usar Olha aí galera A bateria Da nossa câmera Novamente Tá dando Bateria descarregada Ui Eita Bosta Cortei o boi Meu Deus Acabei de machucar o boi Acabei de machucar A parte que o Zé Armando Nós gosta Tá mas Voltando aí Bateria Deu Bateria fraca Mas não machucou não Então vamos Pra outra parte Agora que é o rabo Do boi galera Aqui já ficou bem feitinho Bem feitinho Então é isso E bora pra outra parte Tchau Um abraço Fala galerinha Agora já estamos aqui De tarde Já Aquela hora Era antes de meio dia Antes do almoço Aí a bateria Da câmera descarregou E agora voltamos Aqui Vamos terminar Então Já tosamos lá O saquinho do boi A orelha E agora Nós vamos vir pra essa parte Aqui A parte do rabo Vamos aqui Continuar então Ó A parte do rabo Eu não sei galera Nós vamos fazer o teste hoje Se o meu der certo Vocês fazem com o seu Eu fiquei sabendo Que a gente vem aqui ó Rapando aqui Aí quando chega aqui Até aqui assim No pé Onde é mais cabeludo A gente corta embaixo Pra ficar uma casa Tipo uma casinha de maribona Vamos então começar Vamos ver que dá certo De mais Nem cortar Não corta É galera Isso é um mito É a gilete não come Ah não Também alguns Está cortando aqui Alguns Está cortando E é muito Segundo o que eu fiquei sabendo Era assim Bora fazer o teste Oi é meu mesmo Faça o teste O meu Qualquer coisa Bora tentar de outro jeito Vamos tentar com a tesoura A gente tenta fazer Rapazinho com a tesoura Qual coisa nós corta Bem que com canivete Agora eu estou para a comédia galera Eu estou com a barriga cheia Se bem que eu não sou muito gordo não Mas Fazer o que Estamos por aqui Filma a casa do Zé Armando ali De quem estava chorando Na gorinha Volta aqui em mim agora Vou voltar O Zé Armando estava chorando galera Que a gente ia dar uma voltinha ali Como aquele ditado Toda madrasta é ruim A dele não deixou o coitado ali não Aí nós não vamos mais Porque parceiro é para isso Né galera Tipo A gente tem um poço E o cara pula primeiro Aí a gente fica sorrindo dele Ô Filmin Chora não Chega de lá Chega Agora eu vou ver o que vai dar pessoal Boa Presente Boi desconfiou No boi é totalmente diferente Não pode cortar o rato dele Cortar um pouquinho aí Aí vira bosta puro Viu galera Aqui ó Vamos pra cá Ele quer virar o rabid Isso aqui Pronto Vamos ver como é que tá Tá ficando Eu acho que não tá nada parecido Acho que não tem nada parecido aqui Tesouro bastante amolado É eu tinha apertado ela Ó aqui como é que a gente aperta esse trem A gente puxa esse trem aqui Essa arma aqui Eu tinha um zebu galera Só que tá lá em casa E o zebu ficou por causa Na minha balinha assim Que eu ganhei Com o parceiro Não sei Ó Se usa aqui ó Pensa aqui Meu Deus Ai 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 Você tá filmando aqui alguma coisa Que eu tô entre Com o avanço na câmera Enquanto eu vou Fim aqui na tesoura Aperta Vai ficar melhorzinho de corte Mas essa aqui parece que tá tipo Cuspida Logo que você Começa a rodar ela Ela volta Aí bora ver o que que dá agora Vamos terminar A pressão O que que tá fazendo aí Segundo o que eu fiquei sabendo Isso aqui tá no rumo pessoal Me disseram que a gente Rapa assim Até uma certa parte De corte Vamos ver se vai dar certo Ó lá Dá um foco naquele abeão Lá de cavalo Esse cara aí andando Esse cara tem cavalo aí Apareceu mais galera aqui E agora a gente vai fazer um passeio E vamos fazer o vídeo Como acostumar seu boi Como acostumar seu boi com o cavalo Estamos com a galerinha de cavalo Bora ver aqui Realmente tem algo parecido E se a gente fosse isolar bem aqui Já ficaria parecendo a casinha de um combo Não é a casinha de um passarinho Uma coitinha redonda Né Deixa eu ver com a gilete aqui De acordo com a etoada aqui Não é não pessoal Mas vamos ver aqui Eu acredito que o cunho de Prestobarbo aqui Eu acho que não vai pegar Mas ele pega muito pelo Se não der certo com o Prestobarbo Vocês pegam a gilete Aquele de fazer pé de cabelo Aqui ó Você vem com a giletezinha Eu vou informar aqui com aquilo lá Que é bom Só que aí como Eu não conheço ninguém que tem Só meu pai pessoal Que trabalha no salão Mas eu não quis pegar não No dia que vim pra roça Nem lembrei Não usa o Prestobarbo mesmo Que tem Boa Pega a tesoura aí pra mim Ó Se a rapa bem rapa aqui O que der O que der você faz com a tesoura mesmo Cortando baixinho Ó Mas corte é muito Lins Para os cabelinhos Galera Aqui na roça tá bem gostoso Entrando na perna E dando aquele ventão bom Todos os dias É É Realmente O que der a tesoura agora Boa Vou cortar bem aqui pessoal Ó o tanto de cabelo que vai embora Vai embora um quilo e meio de cabelo De crina né De peso E a magia acontece Galera E a tesourinha não ajuda não É galera Realmente dá certo Não ficou bonito não Porque é a primeira vez Mas Realmente ficou parecido na casa E no maripodinho Ó O tanto de cabelo que foi embora Tchau Vamos aqui Consertar agora Meu Deus Estraguei o cabelo do meu filho Ó pessoal Você pega aqui ó Desse modo aqui Vai acertando certinho Ó Vai acertando certinho É bonito eu não garanto Que vai ficar não Você vai tentar consertar aí O meu eu não consegui deixar bonito não Porque É a primeira vez né A gente vai melhorando aí com o tempo É Mas ficou Uma bosta Gostou pessoal E agora a gente vai fazer isso com o modão Mas Acho que não vamos mostrar aí no vídeo não Mas quem sabe No próximo vídeo não vai aparecer E vai estar assim também Olha aí galera Deixa ele aqui ó Sacotando É Se vocês não tiver gostado Olha lá Foca lá Se vocês não tiver gostado Vocês fazem o seguinte Vocês dão deslike né Ô Deslike não Vocês não gostei Porque a maioria das pessoas não vai gostar E vocês não gostei E os que tiver gostado Dá gostei do mesmo jeito E aí Vocês se inscrevam no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Obrigado